E agora a gente volta a falar sobre a superlotação, perdão, superlotação de ônibus para o interior do estado. Nós mostramos essa situação ontem aqui no Balanço Geral, mostramos muita aglomeração e o nosso repórter Cláudio Rocha foi conferir de perto a situação. Põe na tela do BG. Veja essas imagens feitas nesta quarta-feira por uma passageira moradora do município de Riachuelo. São inúmeras pessoas aglomeradas à espera do transporte no terminal rodoviário Luiz Garcia. Nesse outro vídeo, passageiros seguem viagem em pé. A nossa equipe esteve no local nesta quinta-feira à tarde e o cenário não era muito diferente. Várias pessoas à espera do ônibus sem respeitar o distanciamento social. E quando o transporte chega, a situação é ainda pior. Passageiros aglomerados disputando espaço. Eu acho necessário porque as pessoas têm que trabalhar, né? Sem trabalho não dá para ficar. Então, agora sim, é a conscientização da pessoa se higienizar, ficar ao máximo distante um do outro, mas ninguém faz isso, né? E acaba culpando o governo por isso. Essa passageira afirma que é uma realidade vista todos os dias. Não faz fila nem nada, todo mundo junto do outro. E assim, a gente está aí, né? À toa, porque a situação está precária para todo mundo, né? E assim, a aglomeração está muito grande. Todos os dias a gente vai e volta com medo das coisas, né? Os passageiros denunciam que o número de ônibus é insuficiente para atender a demanda. A dificuldade está muita, porque a gente vai até Santal de Lima e chega lá e não tem o que ir. Aí fica só quem tem algum transporte para ir buscar. Aí fica difícil, né? Além da aglomeração, flagramos passageiros e até motorista sem usar máscara de proteção facial. Tchau!